Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, isso mesmo, hoje é o vídeo de número 3, dica para o final de semana e esse é o vídeo A Grande Aposta, meus amigos, um vídeo muito bom, um autêntico filme de Hollywood, tá bom, vamos lá esse aqui eu não precisava ler, mas eu vou ler para não perder o costume, lembrando qualquer tipo de operação no mercado financeiro independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro, não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo com a dedicação, muito estudo, é possível se enviar no mercado financeiro, lembrando que isso não é nenhum conselho sobre investimento beleza? Avisos 2021, meus amigos, dois vídeos por dia, umas 11 horas, que é uma parte mais teórica, introdutória do mercado financeiro como assim, o que é Bitcoin, o que é mini índice, indicadores, padrões do mercado, então eu vou estar passando para quem é leigo ou que está começando, os vídeos das 11 horas, é interessante você estar vendo e as 18 horas, teoricamente, a gente vai estar pondo em prática aquilo que a gente aprendeu no vídeo das 18, tá? ou seja, são dois vídeos por dia de ótimos conteúdos tá? Sábado eu estou passando aí um vídeo novo também provavelmente quando eu já estiver passando esse vídeo, já vai ter passado alguns livros mas quando eu estou gravando agora, são dicas de leitura para você de vídeos que eu já li tá bom, meus amigos? Veja as playlists do canal, tem várias bom, o objetivo do vídeo de hoje é a grande aposta, tá? é um filme muito bom, ele mostra aí alguns cenários de Wall Street então ele mostra o lado dos bancos, o lado do trade o lado do fundo de investimento, o lado das pessoas, tá? então ele mostra praticamente e o trade autônomo tá? ele mostra acho que cinco tipos de fase do mercado para as pessoas, então eu vou passar aí uma resenha desse livro da forma nossa que como trades operadores do mercado financeiro devemos aplicar na nossa vida tá? se você chegou aqui através desse vídeo esse é um vídeo, esse é um canal de investimentos então eu ajudo e te ensino você a aplicar o seu dinheiro para ter lucro na internet se você já gostou, se inscreva no canal por gentileza que apenas 28% das pessoas que assistem os meus vídeos são inscritos no canal tá? eu conto com a sua ajuda meus amigos, pontos positivos aí eu podia até mandar isso, é pontos do filme, né? como pontos positivos, deixa eu dar uma diminuída aqui na minha cara porque esse vídeo aqui eu achei que é um dos vídeos aí mais completo, realista com termos de verdade, tá? muito bom esse filme então primeira parte primeiro, é um filme baseado em história verídica realmente aconteceu isso, tá? outra coisa, esses dois primeiros tópicos aí que tá em um que eu reduzi poderia até ser outro, mas eu não vou desfazer agora aí ele explica passo a passo a crise de 2008, tá? se você não lembra, foi a crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos que quebrou, quebrou não levou pra baixo bastante bolsa do mundo todo porque os Estados Unidos, teoricamente, naquela época era o mercado mais forte do mundo então com a quebra da bolsa dos Estados Unidos, falências de algum banco fez as bolsas caindo e muita gente perdeu dinheiro, tá bom? então ele explica isso aí com uma história verídica e aquele negócio que eu te falei ele mostra aqui, quatro lados da moeda então ele mostra aqui, esse aqui que é um trade profissional esse aqui é o cara que mexe com fundos imobiliários ele administra dinheiro das pessoas esse aqui faz a vez dos bancos e esse aqui faz a parte dos trades autônomos que ele vai ter dois ajudantes e tal que vai contra o mercado é uma história muito legal de se assistir tem bastante termo técnico, você aprende e tem aquela pitada de Hollywood então tem uma parte do filme que ele coloca umas mulheres bonitonas pra tá falando de alguns termos práticos e teóricos pra você aprender, tá? e aí no começo do filme ele já explica porque essa daqui não é a primeira crise que tem em 1930 já teve uma crise do mercado financeiro mundial e americano e em 1930 ele explica pra um rapaz que ele tá contratando aqui o Chris Bale que é o Michael no filme e ele vai explicando aqui, tá vendo? que legal, coloquei isso aqui no mouse e ele vai explicando pras pessoas pro cara e pra nós que estamos assistindo o filme que aconteceu em 1930 que pode se repetir, tá? e outra coisa, número 3 esse carinha aqui ele não liga pra aparência, tá? então ele é um trader profissional que trabalha pra alguns figurões pra alguma turma milionária só que ele vai de camiseta, shorts descalço e ele é doutor e ele era médico ele era médico fez medicina e operava o mercado financeiro tá? então ele era um grande gênero ele entendia bastante de números e fazia calculadora só que ele não sabia conversar com as pessoas mas ele era muito inteligente não tava nem aí pra aparência porque ele acreditava no seu potencial então você precisa acreditar no seu potencial tá bom? outra coisa que a gente pode aprender com esse filme aqui o número 4 estude e investigue os valores e a taxa que você tá operando, tá? então onde você vai fazer day trade, mini índice, mini dólar, forex você precisa saber o que é aquilo lá que você tá colocando o seu dinheiro quais são as taxas quem tá gerenciando é um sistema registrado é um sistema homologado quem fiscaliza então investigue tudo que você tá colocando o seu dinheiro essa é uma das lições que a gente aprende com esse vídeo porque ele começou a investigar o mercado imobiliário começou a investigar, investigar e aí ele viu que tinha uma grande oportunidade de quebrar porque ele foi a fundo, tá? outra coisa outra coisa que a gente aprende ele opera vendido contra os maiores bancos do mundo e ninguém fazia isso ele foi inédito como que a gente pode trazer esse rapaz aqui, né? o Michael e aí quem vai na dele tipo, ó aí esse carinha aqui o Brad Pitt tem dois amigos que descobrem essa informação vão atrás esse bancário começa a vender vendido porque ele sabe que esse cara comprou milhões de ações e tá operando vendido e esse aqui também entra na jogada essas quatro pessoas aqui vão no embalo desse esquisitão ou que ele mesmo fala isso lá no filme então, opera vendido quando mais ninguém faz como você pode trazer isso pra você? ninguém na sua família faz trade ninguém opera ações ninguém opera na bolsa você pode trazer isso pra você, tá? você pode começar a fazer isso estudando, acompanhando o canal vendo as playlists você pode ser o brinco primeiro, quando ninguém mais faz isso você pode fazer e mudar a sua história a história da sua família, tá? outra coisa o Michael esse cara aqui acho que é um dos principais no filme apesar que parecem outras pessoas ele tem uma biblioteca muito interessante então ele passa a ler no tempo todo ele gosta de busca aí ele mostra na biblioteca dele cheio de livros então livros de psicologia, de história financeiro vários tipos de livros ele tá sempre lendo, lendo, lendo porque o que você aprende ninguém tira de você isso que eu falo aí no canal inclusive temos uma série uma playlist acompanhe dicas de livro então, leia se aprofunde busque informações pra você, tá? é mais fácil você em vez de comprar um curso alguma coisa lógico, o curso é importante mas não esses cursos de picareta que vem da internet é mais fácil você comprar um livro estudar e aprender tá? é isso que você precisa fazer você precisa acreditar em você antes de tudo não precisa ter medo você perdeu uma vez quebrou a banca teve stop esquece vira a página cada dia é um dia novo tá? então você precisa acreditar nele porque tem uma hora que os ajudantes aqui do Brad Pitt são dois caras que começaram com 110 mil e em um ano tinha 30 milhões e chega uma hora que eles não acreditam muito se operam ou é vendido ou não operam então quando você vai fazer alguma coisa mesmo que tiver tudo contra você precisa acreditar em você porque você começou sua ideia é sua você precisa acreditar em você tá? número 8 você precisa estudar onde está entrando isso aqui praticamente eu já escrevi duas vezes estudar como assim estudar onde você está entrando? no caso aqui eles foram lá nas casas porque quando eles descobriram que as pessoas não pagavam os empréstimos esses carinhas aqui desse fundo imobiliário eles foram em mais de 100 casas para saber se as pessoas estavam morando as casas todas vazias com os empréstimos todos atrasados eles foram investigar a fundo tá? por isso que você precisa investigar a fundo onde você vai se entrar e um passo aqui número 9 não sei se é trígico triste ou trágico que quando os dois ajudantes aqui do Bad Pitch compram acho que 10 milhões de fundos vendidos para operar vendidos CDU CDA eu lembro o nome agora o que acontece eles ficam muito felizes que eles vão ficar milionários mas aí com esse trade autônomo o que ele lembra para eles? vocês não estão ficando ricos a metade do Estados Unidos está quebrando aí eles caem na realidade porque como eles vão vender vai cair as ações vai cair o valor vai fechar vários bancos vai acontecer várias coisas eles estavam felizes quando o cara fala isso foi um choque de realidade então as vezes quando a gente ganha dinheiro tem que obemorar sim mas alguém está perdendo na bolsa é assim quando você compra e vende alguém perdeu então alguém está perdendo você pode ter esse raciocínio por ti de hoje você saber que alguém está comprando quando você ganha alguém perde tá bom? outra coisa não é porque você tem pouco dinheiro que você está errado então o fundo aqui imobiliário deles o fundo os dois ajudantes aqui do Brad Pitt que eu já falei bastante tinha pouco dinheiro tanto que um banco não quis abrir uma mesa para eles para eles operarem porque eles só tinham 30 milhões precisava de 1 bilhão de dólar então desprezaram eles atenderam eles lá na recepção não deixaram entrar no banco então as vezes até porque você está operando em um contrato está operando dois contratos que você está errado você está no seu tamanho que você está crescendo aos poucos então não é porque você tem pouco que você está errado que você não sabe fazer as coisas você só está no volume do seu tamanho que você vai crescer um dia tá bom? e outra coisa decisões difíceis precisam ser tomadas tá? o que é isso? muitos momentos eles pensam compra, não compra o mercado não mostra sinal quando você faz aquela entrada no mercado por exemplo o indicador está falando para todos os indicadores que você usa está falando para entrar mas as vezes você faz a entrada e o mercado não vai para onde você quer você tomou uma decisão difícil mas você está confiando no seu operacional ele vai chegar aí passa aqueles 5 minutos chega onde você quer então precisa ter paciência e tomar as decisões difíceis mesmo que todos estejam fazendo ao contrário se você pela sua análise técnica pelo que você analisou deu certo siga em frente toma a decisão tá bom meus amigos? foi isso esse foi o vídeo de hoje espero que vocês gostem eu recomendo esse vídeo esse vídeo é muito bom para você assistir assista com calma assista umas duas vezes se você não entender porque ele é um ótimo filme tá bom? o que eu quero falar para vocês? o que você achou? o que vocês estão achando dessa dica aí de sexta de manhã e sábado à tarde tá? de sábado de livro comente por gentileza se você gostou do jeito que eu falei para você aí operador do mercado financeiro trade se inscreva no canal tá bom? só 28% das pessoas são inscritas no canal meus amigos frase do dia o tempo que se leva para ganhar o dinheiro mata parte mata parte da sua vida que é essencial tá bom? a grande aposta então eles estão se referindo aqui o Baicon carinha que fica muito tempo no escritório esse carinha aqui eles ficam doidos atrás de número riscando na lousa contando o número vendo artigos ele era muito inteligente então eu acredito que ele perdeu uma parte da vida dele apesar de ser rico ele ganhou muito dinheiro mas acho que perdeu muito tempo da vida dele provavelmente ele deve ter aposentado é uma história verídica eu não fui atrás do que aconteceu realmente atrás dos personagens depois do filme aí depois da história mas eu acredito que é isso que eles querem dizer aí no começo do filme muito obrigado por assistir esse filme caso tenha alguma dúvida sugestão de vídeo comente abaixo entre no nosso grupo do Telegram não se esqueça de se inscrever e e-mails pra parceria tá aí muito obrigado não se esqueça que juntos somos melhor e que nem tudo nessa vida é dinheiro um abraço e até a próxima e até a próxima